Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Eu acredito na minha geração Nós estamos ao vivo diretamente do YouTube Também Facebook e Instagram Com o Eu Acredito podcast Essa é a estreia do nosso programa Eu estou muito feliz por Deus estar nos proporcionando este momento tão especial Este momento tão importante que é uma realização de um sonho Não é simplesmente mais um projeto Mas é um sonho que se torna uma realidade Desde 2016 nós vamos desenvolvendo um trabalho nas redes sociais Um trabalho de evangelização E também um trabalho de edificação da fé dos irmãos Através de conteúdos cristãos Então aproveitando este momento que o podcast está em alta Principalmente no meio secular Nós estamos aproveitando dessa oportunidade para propagar o evangelho de Cristo O reino de Deus está sendo alavancado E nós teremos nesse podcast Muitas entrevistas boas Pessoas compartilhando conosco as suas experiências com Deus As suas experiências no ministério As suas experiências missionárias A sua história de vida Teremos também no nosso podcast Estudos bíblicos e alguns debates que serão polêmicos Acredito que vai ter momento que esse estúdio aqui vai pegar fogo De conhecimento bíblico e também vai pegar fogo do Espírito Santo Que seremos edificados, abençoados e transformados pela poderosa palavra de Deus Então se você já chegou aqui, fique conosco Se você está no Facebook, se você está no Instagram A gente não vai poder continuar ao vivo aí por muito tempo Então vai lá para o YouTube Eu acredito podcast E fica conosco Porque hoje nós temos aqui alguns convidados especiais E eu quero falar um pouquinho desses nossos convidados Primeiro apresentando ele Que é nascido no dia 12 do 9 de 1960 Casou em 20 do 12 de 1980 Ele é pai de um casal de filhos abençoadíssimo Pastor Rodrigo e também a Vanessa Ele também já é avô de quatro netos É pastor desde 1985 Teólogo, professor de teologia e advogado Foi missionário desbravador em Minas Gerais E também na nação dos Los Hermanos, Argentina E ele foi pastor auxiliar na Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Curitiba Dirigindo várias congregações e distritos Também foi vice-presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Curitiba Foi o primeiro secretário da CIADEP por oito anos consecutivos Primeiro secretário da UMADESU por dois mandatos E também ele é plantador de igrejas na Europa Nos países França e Portugal Hoje ele preside a Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério de Colombo Desde o dia 8 de fevereiro de 2006 É uma igreja com mais de 10 mil membros Eu estou falando dele, pastor Edilson Siqueira Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast Amém, amém Que privilégio, pastor Fábio Poder estar aqui Você falou aí essas informações com tanta ênfase Que até me emocionou, viu Uma alegria muito grande estar com você Acompanhada da minha esposa Que já vai ser apresentada Uma alegria, viu Que Deus abençoe E principalmente participar da inauguração do Eu Acredito Podcast Vim aqui para suplicar a Deus a bênção dele Que faz toda a diferença, né Diz a palavra A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores Glórias a Deus, pastor Eu falei com muita ênfase Porque não é simplesmente um currículo Uma biografia Isso aqui é um legado Glória a Deus Um prazer estar com vocês também Então, pastor Edilson Ele não está sozinho Está muito bem acompanhada Com ela que é nascida dia 12 de julho de 1961 Casada desde 20 de dezembro de 1980 Mãe de um casal de filhos Pastor Rodrigo e a irmã Vanessa Avó de quatro netos Pastora desde 1985 Ao lado do pastor Edilson Siqueira Ela é pedagoga Foi missionária em Minas Gerais E na Argentina E também foi a primeira secretária da UMADEPAR Por oito anos consecutivos, né Amém Foi também a primeira secretária da UMADERSU Por dois mandatos E a esposa hoje do pastor presidente da Assembleia de Deus No Ministério de Colombo Desde 8 de fevereiro de 2006 Que glória, que bênção Amém É um prazer, né É um prazer Deixa eu apresentar aqui bem certinho É a pastora Dirce Santos Ferreira Siqueira A minha amada Amém Então, é um prazer, né Estar aqui com vocês, né Pastor Fábio E sua esposa, irmã Geane Que nos convidaram para participar Desse Eu Acredito Podcast Que Deus venha abençoar, né Vocês, nesse primeiro, né Trabalho Que vem a ser benção Amém Pastora Dirce Siqueira É uma honra para nós recebê-los aqui E nós fizemos questão de falar Desse extenso e deste vasto currículo Porque o nosso público precisa saber Que a gente não está trazendo aqui qualquer pessoa A gente está trazendo pessoas Que têm experiências de vida para passar E essa é a nossa temática Desses meses que estão por vir Experiências Mas dizer, Fábio Me permita Pastor Fábio Irmã Geane Que a alegria é nossa, viu De estar com você Porque o irmão também é um dos expoentes Da nossa juventude aqui no Paraná Que está do Brasil Com grande penetração na mídia E não só na mídia social Mas em outras também, né Participações brilhantes Uma alegria é nossa Digo de todo o coração E o povo colombense está todo ligado O povo do Brasil ligado Aí nesse primeiro programa, viu Deus abençoe você Que maravilha, pastor A Irmã Geane E o Léo também É, o Léo é o nosso produtor ali Maravilha É, o Léo dá o negro É o nome dele Aproveitando a oportunidade Para divulgar para vocês aí A TV Fusão O estúdio Fusão Que fica aqui em São José dos Pinhais Pastor Edilson Siqueira Sabemos que a vida não é feita apenas De cargos, de funções Como nós narramos aqui Tudo isto é muito lindo É maravilhoso Expressado, falado E trazendo à tona Mas quem vê os nossos grandes triunfos As nossas vitórias Não vê a gente no campo de batalha Pelejando e guerreando A pergunta que fica é Quem foi o Edilson Antes de conhecer Jesus Houve o Edilson Antes de conhecer Jesus? Pois é Houve o Edilson Sem muita experiência com Jesus Porque eu fui criado Nasci num lar evangélico Quando me Vim ao mundo Os pais já eram convertidos Eu perdi a mãe Pastor Fábio Pastor Giane Perdi a mãe com um ano de idade E eu fui então entregue Para os avós Paternos E foi uma maravilha Me puseram num berço de ouro Uns velhos avós Muito crentes Assembleanos De marca maior No norte do estado Então eu tive uma formatação Já cristã Na Assembleia de Deus Que é o nosso caso Mas mesmo assim Chega uma idade Infância, adolescência Você precisa ter a sua experiência Com Deus Então teve um Edilson Sem um encontro Mais profundo com Jesus Porém Sempre no caminho Nós estávamos sempre Caminhando ali Então o senhor já veio De um berço Cristão, evangélico É um berço evangélico Tanto eu como a esposa Ela vai dizer daqui a pouco Certamente Nós fomos criados No lar evangélico Minha infância No norte do estado Bela vista do paraíso Região de Londrina E depois na adolescência Vim para Curitiba Treze anos eu tinha Ali na congregação Da Barreirinha O bairro da Barreirinha Ao lado Aos pés Do pastor Salvador de Lara Que vai fazer cem anos agora Vive ainda Pastor Salvador de Lara Foi quem me apresentou A cooperador Em 1980 Onde nós casamos E apresentou Os nossos filhos Então a gente tem já Uma 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 Tem experiência Porque chega um momento Que há um encontro com Deus Por mais que seja Filho de crente Mas Deus não tem neto Já dizemos Há muito tempo Aproveitando essa oportunidade Aí pastor O senhor acha Que é necessário Mesmo filho Sendo filho de crente Filho de obreiro Filho de pastor Um momento Da sua caminhada Fazer a confissão De Jesus Como senhor e salvador Eu creio que é quase que automático Viu pastor Fábio É quase que automático Eu acho que não há necessidade De a gente ficar insistindo Olha Levante a mão Não sei o que E tal Não é Vai acontecendo Porque o meio Nos leva a isto A querer uma experiência Com o senhor Eu por exemplo Não tive essa formalidade De ir para frente Um convite Os tradicionais apelos Finais de mensagem Final do culto Convite Quem quer Jesus Eu não tive isso A minha experiência Não passou por este momento Em si Mas precisa haver Um encontro com Deus Precisa haver Eu entendo perfeitamente Porém A formalidade Talvez Seja dispensável Entendi pastor Perfeito Aproveitando então Que a gente Chegou no assunto Do compromisso maior Eu gostaria de saber Pastora Dirce Como foi a experiência Em que a irmã sentiu Quando Como é que eu posso Explicar melhor Quando a irmã sentiu Que Deus estava Te chamando Para um compromisso maior Como assim Eu já nasci No mar evangélico Desde criança Servindo a Jesus E aos 18 anos Daí quando Conheci Aos 18 17 para 18 Quando eu conheci O meu esposo O Edilson Na época E eu lembro Aí o mundo Desabrochou Para elas Ai meu Deus Mas eu sempre Eu sentia Algo diferente Eu sou nascida Em Curitiba E me criei Lá na Barreirinha Também Desde criança Cresci Lá na Barreirinha E daí Quando eu a conheci Assim Deus falava Fortemente Que ele ia ser Meu esposo Mas foi assim Algo muito claro E Fomos nos conhecendo Até chegar Ao casamento E já fluia Dentro de mim Esse desejo Como Já estando com ele Ele já via Que ele tinha Esse desejo Para a obra E foi Fluindo Ou seja Tudo vai automaticamente Quando estamos Já no caminho Do Senhor Com a família Por isso que é importante A irmã Josi A família A base O alicerce Quem tem uma boa família O mundo não presta Verdade Veja isso É forte Esse dá corte Dá corte É o corte Quem tem uma boa família O mundo não presta Verdade As coisas do mundo Não tem prazer Eu por exemplo Escute isso Que eu vou lhe dizer Eu por exemplo Ali na Barreirinha Convivi Na minha adolescência Com os colegas Todos usavam drogas Todos Maconha Eu nunca usei uma droga Porque eu amava a minha casa Meu Deus Essa é forte Eu amava o meu lar Uma vez até me forçaram Para ajudar Contribuir A vaquinha Eu tinha uns troquinhos No bolso Acabei dando E quando chegou a erva Eu nunca esqueço disso Chegou a erva Eles disseram Você vai participar Já era uma tramóia maligna Você vai participar Porque você ajudou a comprar Eu falei Negativo Vocês me forçaram a comprar Agora usem vocês Que eu não quero isso aí E nunca usei esse negócio Então dentro do seu posicionamento E da sua experiência vivida Vítima da sociedade não existe É Acaba sendo indiretamente Vítima da sociedade Porque a família joga Para a sociedade Quando a família ampara A família dá amor Carinho Atenção Respeito Quando de fato Temos lá Um home Sweet home Um lar Doce lar Rapaz Isso aí ninguém quer ir Para um mundo Amargo mundo Você quer estar Num lar Doce lar Tremendo Meu pastor Meu pastor Mas qual foi Aquele momento Que o senhor Teve Mesmo servindo A Jesus Desde criança Tendo pais cristãos Que ensinavam o senhor A bíblia Possivelmente Ia para a escola bíblica Dominical Mas qual foi Aquele momento Que o senhor Teve Um encontro Com Cristo Que despertou O senhor Para um compromisso Maior Eu estava Vindo De casa Para cá Com a minha Linda esposa E pensando Eu tenho Três momentos Marcantes Você me permite O Down Negro Vai nos dar Cinco horas Aqui hoje A gente vai amanhecer Hoje é vigília Então Fique ligado E compartilhe Aí Essa live Que você está Acompanhando Agora Esse podcast Inaugural Isso é histórico Eu tenho Três momentos Uma na minha Adolescência Tinha 13 para 14 anos Quando Jesus Me batizou Com o Espírito Santo Aquilo ali Foi forte Conta para a gente Conto Eu até Já residia Aqui em Curitiba Mas fui visitar Desculpe Visitar Minha cidade natal E Estava vendo Lá Uma série De estudos Bíblicos Com o pastor Osmar Castro Antônio de Castro Que vive ainda Mora aqui na Boa Vista Viveu muitos anos na América Já preguei na igreja dele Lá nos Estados Unidos Mas agora está aqui Ele estava dando estudos Bíblicos E Depois do culto Desciam para o porão Da igreja Para orar Por avivamento Numa daquelas Noites ali Eu desci Desinteressado Mas como os demais Jovens E adolescentes Desceram Eu falei O que eu vou ficar fazendo aqui Eu vou lá E cheguei lá Estava olhando para cá Olhando para lá E de repente Aquele fogo Foi invadindo tudo E eu Fui tomado Pelo poder de Deus E comecei a falar Em línguas estranhas Pela primeira vez Meu Deus E aquilo ali Me marcou muito Eu voltei Voltei incendiado Para Curitiba Já procurei O templo central Em Curitiba Fui batizado nas águas Pelo saudoso Pastor Catarino Nunes Pires Pastor Catarino Porque nós perdemos Agora na pandemia E depois vim E depois vim A ser colega dele Como pastor Meu Deus Uau Que coisa maravilhosa Tive o privilégio De ser pastor Ao lado dele Em Curitiba E hierarquicamente Até com um certo Posicionamento favorável Porque eu fui vice-presidente Do pastor Pimentel Até Então Esse foi um momento Marcante Outro momento Marcante Foi quando Numa noite Na barreirinha Eu cantava no coral Quando o coral Ficou em pé Assim O senhor me levou Numa visão extraordinária Eu me vi Eu tinha Isso serve até Para um outro podcast Um dia Quando você não Você tem pavor De público E se torna um pregador Uau Eu não vou contar aqui hoje Não vai contar Nem se eu pedir Para o senhor contar um pouquinho Não vou contar O senhor tinha pavor De púlpito Até os vinte e poucos anos Mas por que o senhor Tinha pavor de púlpito Eu era muito tímido Por causa da timidez 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 Medo de público Aqui O microfone me dava o geriza Então só dá um spoiler O que o senhor fez Para vencer o medo Do púlpito Porque tem muitos jovens Pastor Que tem um sonho de pregar Desejam pregar Desejam exercer Eu vou até anotar Eu vou anotar Isso aqui A minha experiência A minha experiência É muito forte É Eu não sei se conto hoje Eu deixo para contar outra vez Conto Estou me convidando Para uma próxima Mas aí Antes de contar isso Eu estava no O coral se colocou em pé Para cantar E eu fui levado Assim numa visão Assim Eu me vi Diante de uma multidão Tão grande Em outro país até Eu estava no palanque Assim pregando Pregando E eu fechava o olho Estava cantando no coral Aliás Abri o olho Estava o coral cantando Eu fechava o olho E eu vi aquela visão Aquilo me marcou tanto E eu pregando E eu falei Meu Deus do céu Eu tenho pavor Tenho medo de microfone Então isso me marcou muito Foi muito forte E o Senhor ali Estava me chamando A outra experiência forte Foi quando eu preguei Pela primeira vez Como é que foi, pastora? Eu acho que eu não vou contar Não, hein, pastora Dese? Conta Se a pastora falou A pastora se eu tenho que contar Então eu vou tomar um golinho de água Enquanto você faz um convite Para o pessoal compartilhar Vou fazer um convite aqui Gente, você que está nos acompanhando agora No Youtube Ô, produção Não foi para o Facebook Nem para o Instagram, né, produção? Esqueci de te passá-lo aqui Agora que eu lembrei Mas você que está no Youtube aí Pode compartilhar Envie nos grupos do WhatsApp Envie nos grupos do Facebook Tira uma foto aí Um print E coloca lá no Instagram E pede para o pessoal Vim aqui no Youtube Nos acompanhando Porque o Pastor Edilson Vai contar Como é que foi Que ele pregou Pela primeira vez Muito bem Eu então tinha Como eu estava dizendo Pavor De público Muito Eu não ia em cultos No meio de semana Para não ter oportunidade Culto de juventude Eu não ia de jeito nenhum Porque iam me chamar E eu tinha medo Mas Um dia O líder da mocidade Saudoso Abel Me chamou E disse assim Olha, sábado agora é culto da mocidade E vai ter um grupo De fora Cantando E vai ter um pregador De fora Mas não sei quem Não sei quem Convidados E eu rapidamente pensei assim Bem, então não vai ter Tempo para dar oportunidade Ele disse Você vem Eu falei Venho Eu Recém-casado Tinha uns dois anos de casado Aí E eu Naquela semana Aquilo me incomodou muito Eu fiquei pensando assim Eu toco na banda Eu sou músico Desde de 14 para 15 anos Eu toco Modéstia à parte Qualquer instrumento de banda Eu já toquei todos eles E também de corda Teclados As coisas E eu tocava Cantava no coral No grupo de jovens Eu comecei a pensar assim Mas que covardia Eu tenho medo De pregar Se eu fosse pregar O que eu falaria? Eu trabalhava dentro De uma sala Assim, um escritório De uma grande empresa Mas a minha sala Era reservada De computação Ficava sozinho ali Ar-condicionado Eu comecei Num propósito de jejum Eu falei Eu vou jejuar essa semana Imaginando uma mensagem Comecei a preparar João 1,29 Eis aí o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Meu Deus Tem quanto tempo isso E o senhor ainda lembra? Ah, foi em 82, né? 82 faz quantos anos? Não era nem nascido Meu pastor Foi tão marcante Pastor Fábio Aquilo é inesquecível Inesquecível Você vai Vai É de emocionar Porque Aí eu comecei a pregar Sozinho no escritório Marcava o horário Dava 5 minutos Eu falei Muito pouco Rabiscava mais um pouco Dava 10 minutos Até que deu 15 minutos Rabiscando Rabiscando Deu 15 minutos E eu jejuando Semana inteira jejuando Jejuando Senhor Mas se eu fosse pregar Como é que eu falaria? É isso e tal E tal E me alegrava sozinho No sábado Eu estou voltando Eu estou voltando para casa Em jejum Eu trabalhava até meio dia Eu disse Senhor Eu quero uma oportunidade hoje E vou caminhando E falando com Deus Em línguas estranhas Depois eu disse Senhor Se o senhor me quer Pregando Se o senhor me quer No ministério da palavra Impeça o pregador De vir E que eu seja o pregador Dessa noite O senhor já orou pedindo isso Meu pastor Ousado 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 Na banda Estou lá tocando Eu olho Começo a olhar para a tribuna Para onde está o púlpito Lá e Olho Olho Não tem ninguém diferente Olho Não tem nenhum grupo musical hoje Mas que negócio esse Dali a pouco O dirigente da mocidade Foi lá onde eu estava E disse Dilson Recebi um comunicado agora Que deu um problema O pregador não vem O grupo musical não vem Nós não temos quem prega Olhando para mim E eu meio que dizendo O que eu tenho com isso O que eu tenho contigo De repente ele falou assim Você prega Eu falei prego Ele falou Então tá bom Ele saiu correndo para o púlpito E dali a pouco Em poucos minutinhos E nesse meio Desses minutinhos Aquilo parece que o teto da igreja Desceu sobre a minha cabeça Eu falei O que eu fui fazer Meu Deus do céu E aí eu dobrei a cabeça Assim no banco da igreja Assim Falei senhor Eu estava brincando Eu estava brincando E Deus falou comigo assim Eu aceitei o teu desafio E já impedi o pregador de vir E agora é você que vai pregar Meu Deus Que tremendo Rapaz Só que foi um peso muito forte Assim sobre mim Naquela hora Mas aí quando ele chamou Eu me senti assim Meio que elevado Fui meio que suspenso Até a tribuna E ali eu preguei Rapaz Exatamente o que eu preparei Aí o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo João 1,29 Aquilo foi uma glória Em 15 minutos Foi um pentecoste Um mover A igreja Muita gente veio para frente Naquele mover forte Rapaz E ali marcou O meu início No ministério da palavra Para quem não pregava nada Eu fui o pregador oficial Do evento Que tremendo É muito forte Ah meu Deus do céu Isso aí vai dar corte Hein pastor Tremendo Quer pregar Eu digo aqui Para mais alguém Você tem desejo E tem medo Desafie Você mesmo Vá para o jejum Para a oração Planeje Estude Porque o que eu planejei O Espírito Santo usou Porque ele mesmo me deu antes Glória a Deus E a senhora pastora Qual foi a experiência Mais marcante Que ela manteve com Deus Sim Você fala do começo Isso No começo Uma vida toda No ministério Tem muita coisa Dá para fazer um livro Aqui hoje Mas ela pode falar Sobre a experiência Do começo E também aquela Mais marcante Que ela teve com Deus Há uma que eu lembro Marcante Do começo Do nosso casamento Assim Que eu lembro Assim Do batismo Com o Espírito Santo Como foi Essa foi forte É né Foi forte Então Eu lembro assim Que eu comecei Num ensaio Do No coral Queria cantar no coral No coral Lá na barreirinha E uma vontade De cantar E coisa assim Boba Assim Antigamente Eles colocavam Um nome Assim Fazer uma chamada E eu lembro Assim Nunca esqueço 21 anos de idade É bem novinha Assim Daí eu falei Eu fiquei triste Porque eu vi Que ninguém Colocou meu nome Ninguém apresentou Uma coisa assim Bem boba Ninguém me viu Daí eu cheguei em casa Nós morávamos Num apartamento Ali no Fernando de Noronha E nós tínhamos Tínhamos a Letícia Foi do insaio Até em casa chorando Não me querem no coral Mas olha Uma coisa assim Bem boba E eu tinha A Vanessa Minha filha Bem bebezinho E assim Foi uma experiência Daí eu cheguei Reclamando E tal Em casa E daí E ele me Me consolando Não, imagina Vai ser bem Nossa Nem se preocupe E daí Quando nós fomos orarmos Para dormir Quando eu me ajoelhei Para orar Nós dois juntos Para dormir Foi coisa linda Que o Senhor fez Assim Deus me batizou Assim rápido Foi uma coisa Bem no que me ajoelhando Para orar E um abraço Ela foi batizada Com o Espírito Santo Um abraço Um abraço mais santo Que já dei E foi algo assim Tão lindo Assim emocionante Que eu já Deus já me deu Com dons de língua E eu Nossa Passei a noite Assim falando em língua Coisa assim linda E a minha filha Acordou o prédio todo E a minha filha A Vanessa Nós tínhamos problema Para ela dormir Que ela dormia Qualquer coisa Ela acordava E chorava E não tinha Quem fazer ela dormir E ela não acordou E a partir Daquele momento Ela nunca mais Teve esse problema Você vê Deus fez Algo assim lindo Aí Assim que eu não esqueço Daí no outro dia Eu descendo Assim a escada Do prédio E a minha vizinha Que morava embaixo Ela chamava Valdelina Eu lembro Ela me encontrou Assim Descendo A escada Foi algo assim Muito lindo Daí ela me perguntou Assim O que que houve Na sua casa A ontem À noite Assim Vocês fizeram Algum momento De oração Alguma coisa Que eu escutei Assim falando em língua Mas era coisa Muito linda E falando Daí eu já estava Cheia Comecei Sabe Falar em língua Falei Foi Jesus Que me batizou Com o Espírito Santo Aí nós abraçamos E choramos Já quer passar Meu Deus Assim eu falo Assim foi algo Assim muito lindo Que me marcou Assim no começo Da obra Glória a Deus É do Espírito Santo Capacitando ela Para estar ao meu lado Porque a obra Ministerial Exige muito É árduo É árduo E se o pastor Não tiver uma companheira A altura Para suportar Aí fica muito mais árduo Verdade E Deus se capacitou Desde o começo Com o batismo Com o Espírito Santo Os dons Foi estruturando Foi estruturando Que tremendo Pastor Que experiências Maravilhosas Marcantes Vocês que estão Com a gente Aí no Youtube Compartilhe Para que mais pessoas Sejam alcançadas Por Deus E sejam inspiradas Através dessas Experiências Tão incríveis Que o pastor Edilson E a pastora Disse Siqueira Está passando Para nós Aqui hoje Pastor Edilson Falando de experiências De anos atrás O senhor falou aqui Que despertou no senhor Um desejo de pregar O senhor estava sedento Pela pregação A ponto de senhor Orar Para que Deus Fizesse o pregador Furar para o seu pregado No lugar do pregador Para quem nunca tinha pregado Para quem nunca tinha pregado Que responsabilidade Eu já fui Com a mensagem Para pregar E torcendo Mas nunca orei Eu torcia Tomara que o pregador Não venha hoje O pastor Me deu oportunidade Mas orar igual o pastor Eu nunca orei Pastor Vou fazer uma pergunta Agora direcionada Aos dois O senhor acha Que nessa época Do senhor A juventude Era mais sedenta Por Deus E pelas coisas De Deus Do que Nesse tempo Que nós estamos Vivenciando hoje Eu acho que não Fábio Permito chamar de Fábio Sim, claro Eu acho que não Eu acho que há Porque nós temos Juventudes avivadas O problema está na liderança E eu sou um dos líderes É a questão de valorizar A juventude Oportunizar Aproveitar Trazer a juventude Para o centro Das realizações Porque a juventude está aí Só está E o avivamento É o mesmo Eu creio Assim Agora Outro corte O que a igreja evangélica Está passando E precisa cada vez mais É de um Reavivamento Institucional Prático Isso é muito importante Todo segmento Toda organização A cada 50 anos Precisa passar por uma renovação Isso pelos índices americanos Toda organização A cada 50 anos Tem que passar por uma Reavivada E nós Estamos há 110 anos Estabelecidos Já passamos na década de 50 60 70 Uma dinâmica nova Com a implantação dos cultos Ao ar livre As bandas Aquele mover todo Foi maravilhoso Foi um up Assim que trouxe um Crescimento extraordinário Depois Chegou mais uns 50 anos Tem que haver uma outra Dinamização Precisa haver E a juventude faz parte Sim Oportunizou O jovem está pronto Sim É uma modernizada Sem se mundanizar Sem se mundanizar Claro Eu penso que a igreja Ela precisa sim De uma modernizada Sem se mundanizar Mantendo a essência Os princípios bíblicos Que são absolutos E são como valores Inegociáveis Não é fazer reforma Não, não Reforma fala-se De mexer em doutrina Em estrutura dogmática E tal Não, não É trazer uma dinamização Sim Aproveitar valores Trazer uma Uma Quase que uma Contextualização Uma contextualização De fato Sem se perder Mas pastor O senhor há de concordar comigo Que nesse tempo Está havendo Uma escassez De referenciais Para esta juventude Eu não sei Se naquela época Era mais Mais favorável Pela vida Os bastidores da vida De alguém Não ser exposto Como é nos dias de hoje Devido ao advento Das redes sociais Tudo é exposto Então Eu penso que Quando eu me converti Eu tinha muita gente Como os meus heróis Na fé Só que Com o advento Das redes sociais Nós percebemos Que os nossos heróis Na condição de Superman Eles também Tem a sua Criptonita Que o enfraquece E talvez Essa exposição Dos bastidores Das fragilidades Dos homens De Deus Tem levado Tem levado a essa geração A não se inspirar E não ter alguém Como referencial Digamos que Isso teria um certo Valor Porém Todas as igrejas Que trazem Para o seu Seio Para o seu centro A valorização Da palavra Ela tem bastante jovens Uau Perfeito Os jovens Amam A palavra Os meus melhores cultos Em Colombo Por exemplo É quem eu envio Um abração Lá Assembleia Deus De Colombo Toda a nossa diretoria Atenta Lá Família Os irmãos Os nossos cultos Melhores São de terça-feira Que é o culto Da palavra Da palavra Antes da pandemia Não suportava O público Nosso prédio principal Que você conhece lá Que cabe mais de mil pessoas Não é tão grande assim Mas nós tínhamos dois horários Na terça-feira Um às dezoito horas E outro às vinte horas Palavra Não tinha nada de modernidade Não tinha luzes coloridas E fumaça Palavra A juventude precisa de palavra Mas uma palavra Transmitida de uma dinâmica contextualizada Sim É a palavra É a palavra E ela é viva e eficaz Ela é suficiente E eu gostaria de saber Pastor Adirce Quais foram as suas experiências As experiências ministeriais Mais marcantes Ministeriais Ao Deus da provisão Bom Lembrando assim Na obra missionária A gente não esquece Os momentos Das dificuldades Mas sabendo que Quando o Senhor chama Ele provê As coisas A gente sabe que Pensa assim Até que vai Vai passar fome Passar necessidade Mas não Quando a gente está Na vontade No centro da vontade Do Senhor Deus provê Então eu Assim Eu lembro assim Tipo em Minas Gerais Assim A dificuldade Que foi no começo Mas assim Nunca nos faltou nada O Senhor sempre proveu É coisa linda Assim Viver o trabalhar O trabalhar de Deus Assim Na nossa vida Assim Mesmo com o pouco Que tinha Que tínhamos Nós ajudávamos ainda Famílias necessitadas Então E nunca Fartou Falando sobre Nunca fartou Nunca fartou Lá no interior É fartou É fartou Nunca fartou Fartura Fartou É fartura Lá em Minas Gerais Falando da experiência Do campo missionário Aproveitando Que a pastora Ressaltou Essa fase Na vida de vocês Deixa eu fazer A pergunta aqui Para o pastor Edilson Siqueira Como é que foi O chamado Para a obra missionária Sim Aí quando Eu comecei a pregar E me dedicar Um pouquinho mais A parte ministerial Fui separado A cooperador Aqui por Curitiba E começou A despertar em mim Um desejo muito grande Por ganhar almas Eu era das pessoas Que mais levava Vidas ao batismo Na barreirinha Na nossa congregação Cultos Livre E tal Aquilo foi brotando Brotando Um desejo E o senhor Foi falando comigo Né E Aí eu me lembro O chamado assim Missionário Por exemplo Tivemos na Argentina Mas eu nunca tive Um chamado específico Para a Argentina Até me lembro Um dia que o ministério Reuniu e disse Conta sua chamada Para a Argentina Eu disse assim Eu não tenho chamada Para a Argentina Mas por que você está indo Porque a igreja Está me mandando Obediência Estou aqui Para obedecer E foi a melhor época Ministerialmente Para mim Foi na Argentina Foi na Argentina Foi na Argentina Foi algo extraordinário Pastor No Brasil Já é um desafio Fazer a obra missionária Quais são os desafios De fazer a obra missionária Na Argentina É Tem os desafios Genéricos Para toda a obra missionária Mas na Argentina É especial Porque o argentino Tem uma cisma Com o brasileiro Tanto no futebol Na economia Na política O argentino Ele sempre se considerou Uma Europa Uma Europa na América Aqui do Sul E a vida deles Era assim Tipo europeu Realmente Então eles acham Que o Brasil É inferior a eles Aí você chega lá Eu não falava Um A em espanhol E assumi O lugar do missionário Nosso que veio embora Uma igreja Totalmente argentina Não tinha nem um brasileiro Mas em seis meses Fluiu tanto o espanhol Que quando eu parava Nos postos policiais Eu dava Minha carteira De brasileiro Eles diziam Não, não, não Os textos argentinos Como está Quando ele Documenta o brasileiro Porque eu falava Tão bem o espanhol Que eles achavam Que eu era argentino Minha esposa Aprendeu espanhol Dormindo Eu ia contar Você já conta Eu quero ouvir Conta de forma detalhada Detalhe isso aí A Giane Vai cobrar Para a senhora contar De forma detalhada Essa experiência aí Quem sabe Ela conta já É, eu quero ouvir Um pouquinho Da experiência Desse desafio No campo argentino Então a preocupação Era a língua Chegando lá no país Eu ficava preocupada Mas como a gente vai Conseguir falar Em espanhol Eu não esqueço Que quando chegamos lá Chegavam os irmãos Todos começando a falar E falavam assim Castelhano Mas era muito rápido Como se nós Entendêssemos Conversar Eu falei Jesus Eu preciso Aprender Entender E aí A experiência Que quando Todas as noites Que eu Deitava Para dormir As palavras Vinha na minha cabeça Assim Eu ia assim Montando Sabe As palavras Memorizando Mas coisa assim Linda E no outro dia Eu lembro Daí chegava As pessoas Assim Eu já estava Começando a entender Melhor E falar melhor Eu falei É só Jesus mesmo Então Eu digo assim Deus Confirmando A nossa ida Para a Argentina Foi assim Algo lindo Meu Deus Que louco E aí com Os seis meses Nós já estávamos fluentes No idioma Graças a Deus Ficamos lá Para uma transição Levamos a igreja A ser Para o braço Da administração Nacional Com isso Cumprimos Nossa missão E voltamos E o desafio Sempre é Instigante Porque Você vai Para um outro país Irmão Fábio Eu me lembro Que O valor Que a gente ganhava Da obra missionária Era 200 dólares Era minha Ajuda total Só o meu aluguel Era 100 dólares Só o aluguel Era 100 dólares Nós andávamos 250 quilômetros Para receber o pagamento Meu Deus É E Aí precisava comprar uns móveis E não tínhamos recursos Alugamos a casa Por 100 dólares Mas não tinha nenhum móvel Nada, nada Nós fomos de carro Só com as roupas E algumas coisas E aí eu fui numa loja E cheguei lá Falei Olha Eu preciso dessa cama Preciso dessas duas camas De solteiro Preciso dos colchões Uma mesa Não lembro o que mais Assim E falou Que legal A Argentina estava em crise Falei Ponto Agora vendemos Vai salvar Nós tudo aqui E tal E eu falei Eu preciso disso hoje Porque eu não tenho Nenhum de dormir hoje Que maravilha Vamos acertar tudo aqui E tal O senhor vai pagar Que o senhor vai pagar Que o senhor vai falar Pior que eu não vou pagar Eu preciso disso Eu preciso disso Eu preciso disso para 30 dias Eu preciso que o senhor me venda hoje Para eu pagar daqui 30 dias E o homem virou as costas Ficou uma hora e meia no escritório Esperando eu ir embora Meu Deus De vez em quando ele saia na porta Olhava assim para ver se eu tinha ido embora Eu estava lá olhando Dava um tchauzinho para ele Já era umas 18 para 19 horas Na hora de fechar o comércio Eu lá esperando Até que ele veio assim Ele disse Mas o senhor quer fiado Eu falei Pois é Em nome de Jesus Eu venho lhe pagar Ele falou Olha tem algo me dizendo aqui Para eu fazer algo Que eu nunca fiz Me passa o seu endereço Que eu vou lhe entregar tudo hoje Então você vê Deus agindo Quando você está assim Disposto a fazer E o interessante Quase que eu digo o pior Mas é o melhor É uma benção É o melhor E o interessante Que as experiências São atuais Deus não mudou O problema é que As pessoas vão ficando mais acomodadas E aí começa A perder a simplicidade Que é em Cristo Paulo fala isso Segundo a carta aos Coríntios Capítulo 11 Versículo 3 Paulo diz Olha eu temo Que assim como a serpente Enganoeva Vocês de uma forma ou outra Sejam corrompidos E percam a simplicidade Que é em Cristo A simplicidade é crer Que ele é o mesmo Sim Ele cura Salva Batiza com o Espírito Santo Resolve Faz milagres Você vai ficando Satisfeito financeiramente Resolve tudo Tem recursos E tal Começa a ficar mecânico Automático Materialista E o Senhor Quer fazer milagres E quer operar Muitas vezes tomados Tomados também Pela ansiedade Que é agir por si É É fácil É verdade O campo missionário Ele nos proporciona Uma experiência marcante mesmo Porque existem coisas Que a gente deseja Mas a gente não necessita Existem coisas Que a gente necessita Mas a gente não deseja E o campo missionário Pensa no trocadilho O Senhor vai falar bem melhor que eu A pastora também O campo missionário É uma prova disso Que nem sempre A gente tem o que deseja Mas o Deus da provisão Sempre provei a necessidade Sim ou não, pastora? Com certeza Sempre provei E nos piores momentos Que a gente se sente A gente via o agir de Deus Nas mínimas coisas Faltava alguma coisa Deus preparava alguém Para trazer para nós Então Nunca nos faltou nada É coisa linda O agir de Deus É descansar No Senhor Jesus E assim nós Fizemos a obra Do Senhor Interessante Irmã Dirce Fábio Irmã Josi Josi, né? Geânime Geânime Falei Josi agora há pouco É Geânime Interessante Que ele quer O Senhor quer Se revelar A nós Com esses detalhes Hoje Atualmente Nós precisamos Viver isso Precisamos praticar isso Eu me lembro Esses tempos atrás Que um culto Nosso Uma Uma terça-feira Ou um domingo Não me lembro Domingo Um dos casais Nossos lá Trouxe um colega De trabalho E ele estava Um pouco embriagado E durante a mensagem Ali eu Chamei o rapaz A frente Um jovem senhor Colega de trabalho Do irmão nosso Chamei ele a frente E disse assim Posso lhe dar um abraço E falou Pastor Eu estou assim Eu falei Não, eu sei Deixa eu lhe dar um abraço E dei-lhe um abraço Forte No meio da mensagem De si Da plataforma E fui ali E falei no ouvido De ele Receba um abraço De Jesus De Jesus E apertei Com muito amor Sentimos a presença Do senhor ali E depois ele Confessou a Cristo Mas aí no outro dia Todas as manhãs Os colegas chamavam ele Para tomar uma pinga O tal do firmar o pulso E na segunda-feira O pessoal falou Vamos lá Firmar o pulso Ele falou Não, não vou não Como não Não vou não Rapaz Ele falou Não, ontem eu fui na igreja Do fulano e tal E o pastor me deu um abraço Diz que era um abraço De Jesus Saiu todo o desejo De eu tomar pinga Glória a Deus Não quero mais isso Eu agora sou de Jesus Rapaz O mesmo Ele é o mesmo Ele não muda Não muda Eu fiz Fizemos tanto isso na missão E continuamos fazendo agora Né Um culto ao ar livre Numa esquina Uma vez Uma senhora Jovem senhora Também a Cidinha Não aguentava parar em pé De tão embriagada Que estava Quando eu fiz um convite Quem queria entregar a vida a Jesus No ar livre Não tinha ninguém ali Só ela Só a bêbada ali E os vizinhos na janela Uma cidade pequena Ela veio assim Se jogou ali no chão De tão embriagada Que estava Eu pedi que erguessem ela Assim Segurasse E ela confessou a Jesus Eu disse Vocês que estão zombando Dela aqui hoje Amanhã vão ficar admirados Do que Deus está fazendo Nela hoje Rapaz A noite levou o marido Para a igreja Depois levou o filho E foram todos obreiros nossos Cooperadores da igreja Né O Jesus é o mesmo Não mudou Ele não muda E quer libertar Quem sabe alguém Que está nos assistindo aí Né Com algum problema Né O Senhor toca na tua vida Creia nisso Né Vai mudar a tua vida Nesta noite Em nome de Jesus Eu creio Eu creio muito No poder libertador Que só o nosso Cristo Só o nosso Jesus Ele tem É Pastor Edilson Ainda falando sobre A Argentina É Todo isso Le gusta La historia de los hermanos O que eu me gusta Muito O que eu me gusta É O que eu me gusta Acerto O que eu me gusta Muito Moi bien Alô Os hermanos argentinos Deus me bendiga E tem gente aí De Bernard de Rigodinho Com a gente O Valmor O Daniel Pastor E alguns outros irmãos O pastor Edmar Está aí com a gente Também Nos acompanhando Lá de Berna Temos gente do Brasil Todos nos acompanhando O Brasil Europa Estados Unidos Nós temos pessoas Que nos seguem ali Nas mídias Na rede social E certamente Estão ligadinhos aí Nossa saudação A todos eles Rio de Janeiro Rio de Janeiro Pastor Pastor Júlio Pastor Adelson Maravilha Fora os cortes Que vão chegar no Brasil Todinho daqui a pouco Eu acredito nessa geração Através dessas experiências Marcantes aí Do pastor Edilson E da pastora Disse Tem um testemunho Quando vocês estavam No campo Missionário Marcante assim De provisão Que vocês estavam passando Por dificuldade Por necessidade Porque a gente sabe Que O missionário Tem gente que acha Que o missionário Vive uma vida De ostentação De luxo Mas o missionário Recebe geralmente Uma ajuda de custo Ali Que não dá Para muita coisa Então ele depende Mesmo Da bondade Misericórdia E da provisão Do eterno E o que missionário Ele mais tem na vida É testemunho Para contar Meu Deus É verdade Do Giló É do Giló Conta do Giló Quando nós saímos Para a obra O senhor Confirmou Nossa chamada Não foi uma chamada Aventureira O senhor Foi confirmando Eu era Administrador Da parte financeira De um conglomerado De empresas Com 24 anos Para 25 Estava numa ascensão Assim Profissional Maravilhosa E Deus nos chamou E foi confirmando Não foi uma aventura Hoje Todo mundo concorda Que é isso Mas no começo A maioria Pensa que é uma aventura Você tem que ter Sua própria convicção E o senhor Nos tira disso E nos leva Para o campo Meu amado E nós ficamos Um ano Todo O senhor Tirando tudo Que nós tínhamos De recurso E me dizendo Eu estou fazendo isso Porque eu quero Quebrar o vaso Fazer um vaso novo Tirar todo orgulho Porque eu quero Te usar muito E vai ser rápido Então a moenda Foi muito forte E nós fomos morar Num lugar Irmão Fábio Um ano inteiro Não entrou um centavo No meu bolso Meu Deus Um ano O que que Deus fez? Fez brotar No quintal da nossa casa Um quintal Sem nenhuma expectativa De plantação Um torrão duro Fez nascer ali Um pé de giló Mas giló Meu Deus Giló Giló E o giló Não era pequenininho Assim não Era desse tamanho Era o giló Um gilózão Que parece aqueles tomates Grandes Que eu nunca vi Mas não é todo mundo Que come giló não Meu gostoso Giló com arroz Assim é uma delícia Mas de vez em quando Assim Nós comemos Nós comemos quase um ano Giló Giló e alguma coisa Que ganhávamos Se tinha feijão Giló e feijão Se tinha arroz Giló e arroz Tinha macarrão Giló e macarrão E é interessante Que a minha amada esposa Nunca reclamou Que maravilha Nunca reclamou Era a provisão De cada dia Nunca reclamou O giló se tornou Um maná diário Para vocês É Maná Perfeito Por isso que o sabor Era outro Sabor Sabor É especial Giló A boca está amarga Até hoje Acho que não era amargo Não sentia que era amargo Meu Deus É verdade Então era giló frito Giló cozido Tudo quanto é jeito Giló assado Refogado Refogado Tudo mais Nem a Ana Maria Braga Fez santa receita Cozido no arroz Giló e conserva Giló no arroz é muito bom Giló no arroz é bom Giló no arroz é bom Mas o interessante Fábio E a irmã Jeane É que Foi morar Não era combinado Eu aluguei todo o terreno Mas o dono da casa Resolveu pôr numa casinha Do fundo um cunhado dele Um homem maligno E um dia Ele entra com um caminhão No nosso quintal Irmão e passa com um caminhão Em cima do pé de Giló Fechou nosso açougue Meu Deus Deu para fazer tipo Uma analogia agora Com Elias Né pastor Deus mandou ele Para o ribeiro de Querite Estava Elias lá no conforto O covo levando Pão e carne E ele tomando água Do ribeiro De repente Deus vai lá e seca o ribeiro Foi o homem que passou Por cima do pé dele Fechou E nós amamos Entranhavelmente aquele homem Aquele casal no fundo lá Tinha de vez em quando Um doce Um pudim Nós levávamos metade Do pudim para o vizinho Meu Deus A ganhar um pedaço De uma carne assada Cortava metade Levava para o vizinho O país é tremendo Um dia o vizinho Da frente Veio na nossa casa Conversando conosco Ali e tal Antes dele ir embora Ele falou Eu vou embora Eu falei Então deixa eu te fazer Uma pergunta Você quer entregar Sua vida a Jesus? Quero Eu levei um susto Mas eu nem preguei Para ele Eu não esbocei Nenhuma mensagem Assim Não menuciei Mencionei Ele falou Quero Eu falei Que legal Orlando Eu vou orar por você Ele falou Não Minha esposa também quer Aí saiu assim Na porta Ele falou Sandra E a dona Sandra Veio lá E falou Olha Não é que nós queremos Ser crente? É nós queremos Já começou a chorar Ai meu Deus Aí oramos pelo casal Oramos pelo casal Aí Saiu de volta Eu falei para a esposa Para o dia Eu falei Olha Eu não entendi Esse negócio Não entendi Eu vou lá Perguntar Muito rápido Eu vou lá Conversar com ele Ver o que aconteceu Aí fui na casa dele Você tem certeza? Isso Eu fui lá Falei Orlando Senta aqui Você entendeu O que você fez? Ele falou Sim Você me convidou Para ser crente Pois é Mas você entende O que isso significa? Ele falou Sim Eu vou ter que ir para a igreja Tem que batizar Eu falei Entendeu mesmo Mas o que foi Que levou você A entregar-se a Jesus? Ele chorando Olhou para mim E disse assim A sua vida Meu Deus Meu Jesus A sua vida Para suportar Esse homem Que está no fundo Nós conhecemos ele Ninguém suporta Para suportar E amar Como vocês fazem Com ele Só crente E eu disse para mim Nós temos que ser crente também Temos que ser crente Eles moram hoje Lá em Arapongas Presbítero da igreja Servos do Senhor De vez em quando Me manda um áudio Pastor Estamos aqui firme Orlando Os filhos todos na igreja Filhos advogados Família toda Cresceu no temor Da palavra Olhando o pé de geló Amassado Então tem propósito É por isso que Billy Graham Dizia que nós somos A Bíblia que o mundo lê O mundo lê E aí eu faço uma Uma reflexão No Salmo 40 Quando esperar com paciência No versículo terceiro Ele vai dizer assim Muitos verão isto E o glorificarão A nossa paciência A nossa tranquilidade Quando reverte O pessoal vê Que Deus está agindo Não foi necessário Usar as palavras Nesse momento Não foi Foi uma Bíblia Com a vida Com a vida A vida A vida é uma pregação Quando eles discutiam Nós orávamos por eles Do fundo Do fundo Era coisa linda E aí Fábio Quando acabou o geló Irmã Giane O que nós vamos comer O geló Agora virou um pé morto Aí acabou Morreu Nós fornecíamos geló Para os parentes Os vizinhos Amigos Viam lá buscar geló E isso era só um pé de geló Só um pé de geló Só Olha É incrível Incrível Aqueles gelózão Saia um Vinha outro Aqueles geló Nunca parava de produzir Gente E amigos Lá buscar geló E quando acabou O pé de geló Quando acabou O que nós vamos comer Era uma irmã Que trabalhava No departamento De educação Da prefeitura Não era viúva não A viúva de sarap É A irmã Trabalhava No departamento De educação Da prefeitura Fazendo sopa Para as merendas E um dia Ela disse para nós Assim Olha Todo dia Sobra muita sopa Lá A gente não sabe O que fazer Você Não tem uns pobres Lá perto da sua casa Tem Ela falou Você pode vir Todo dia Por 11 horas Que já mandamos Para as escolas As combis Já foram para a roça Você pode trazer A vasilha que você quiser E leva lá Para entregar Para os pobres Na sua casa Lá perto E eu levava Ia 11 horas Buscava um caldeirão De sopa Era nosso almoço Jantava aquela sopa No outro dia Buscava lá a sopa Foi uns 4, 5 meses Comendo sopa Todo dia E se você me convidar Para comer uma sopa Que a mãe Giane vai fazer Nós comemos Sopa Opa Aqui a gente gosta A gente gosta de sopa Aqui também Eu gosto de sopa Então Deus da provisão E é o mesmo hoje E eternamente É o mesmo O que precisamos É provocar E nós como líderes Eu tenho um lema Que diz assim Eu provoco A igreja age E Deus reage Como é que é pastor? Eu provoco A igreja age E Deus reage Meu Deus Eu tenho a função Não vou dizer só missão Mas a função De provocar A igreja vai agir E Deus vai reagir Tremendo Ação e reação Ação e reação Pela provocação Glória a Deus Você provoca em todo sentido Provoca pro evangelismo Provoca pra contribuir Provoca pra orar Provoca pra jejuar Provoca pra tudo Pra amar Pra agir A liderança A liderança tem essa função O problema é que nós Líderes Eu falo Nós Sendo um corporativista Às avessas Nós estamos Meio acanhados Meio até apáticos Nós precisamos provocar Mais a igreja As nossas cidades Eu prego E às vezes Alguns ficam assustados Por exemplo Eu sou pastor em Colombo Todos os colombenses Já são salvos Alô colombenses Todos já são salvos Pastor que isso E às vezes eu falo Em alguma cidade Alguém diz Sim, pela fé Não, não precisa de fé Não Já são salvos Todos Mas como assim pastor Agora Tem um detalhe Pela graça Pelo sacrifício Todos já tem direito A salvação Agora Não sabem disso Estão esperando a igreja Até lá E anunciar Esta verdade Para que creiam A fé vem pelo ouvido Porque Jesus morreu Por todos Tito Paulo escreve a Tito A graça se a manifestar Trazendo salvação A meia dúzia Não A todos A todos O problema Até o cantor Joel Da dupla Joel Israel Fez um hino Com base nessa palavra Ele ficou impactado Quando ele ouviu isso O problema é que Nós não percebemos Que muitos estão morrendo Indo para o inferno Com direito à salvação Meu Deus Que tremendo Rapaz do céu Isso é um nome de verdade É um nome de verdade Que nós não despertamos Repete novamente isso aí Pastor Qual dança? Muitos estão morrendo Muitos estão morrendo Com direito Indo para o inferno E com direito à salvação Porque a igreja Está inerte Só mais uma vez Pastor Muito Fica isso aqui Tem como dar um close Aqui? Já está ali O senhor está bonitão Ali naquela câmera Muitos estão morrendo Indo para o inferno Com direito à salvação Meu Deus Mas por que eles Têm direito à salvação? Porque Cristo morreu Já pagou preço por eles Morreu e salvou Morreu e ressuscitou por eles Eles têm o presente Mas não sabem abri-lo A igreja tem o manual De como abrir Olha aqui Manual de como abrir o presente E eles não sabem abrir Nós precisamos ir lá Isso é discipulado Ir lá e ensiná-los A abrir o presente Quando eles abrem Meu Deus A família do prefeito Da cidade Que nós estávamos lá Em Minas Gerais Por exemplo Nós ganhamos para Jesus Não tinha nenhum crente Na cidade Família do prefeito Nós fomos lá Cinco meses Ensinando a abrir o presente Cinco meses Depois de cinco meses Eles entenderam Que o presente Era deles Estão firmes com Jesus Até hoje Trinta e poucos anos O prefeito e a família A família do prefeito Toda a família Os primeiros crentes Na cidade Hoje tem centenas De pessoas lá Servindo a Jesus Através daquela conversão Glória a Deus Gente nós estamos aqui No Eu Acredito Podcast É a estreia Do nosso programa No Youtube Se você já é inscrito No canal Continue conosco Indique O nosso canal Para outras pessoas Se inscrever também Ative o sininho De notificações Para que quando nós Colocarmos os cortes Dessa entrevista Você seja notificado Manda para geral Para alcançarmos O máximo de pessoas Possíveis A nossa temática É essa Experiências Estamos recebendo O pastor Edilson Siqueira Pastor presidente Da AD Em Colombo E também a pastora Disse Siqueira E é um prazer Estou ao lado Da minha esposa Jeane Miranda Guimarães De Souza É linda Viu Estamos aqui Sendo abençoados Por Deus Através Desta conversa Tão produtiva Tão edificante Tão espiritual Com este casal Abençoado Pastor Edilson E pastora Disse Enquanto a pastor Fábio Antes de outra pergunta Vamos aprofundar Um pouquinho mais Nesse provoco Vamos lá Meu pastor É porque Compete a liderança E a liderança Quando fala de liderança Já pensa em pastor Pastor presidente Não Mas a liderança Ela é pulverizada Em muitas funções É o líder do vocal É o líder do coral É o líder da orquestra É o líder da mocidade Líder de casal Tudo é liderança Então a liderança toda Nós precisamos levá-los Levar a igreja Provocá-los Para o principal Da igreja Que é fora Das quatro paredes O principal Da igreja É cada um Ganhando mais um Para Jesus É ser sal Fora do saleiro É ser sal Fora do saleiro Nós ficamos muito Ali Encrustrados Em nós mesmos Fechados Enclausurados E a cidade Morrendo Os munícipes Os nossos Conterrâneos Ali morrendo Com direito A salvação E sem conhecer Isto E os vizinhos Os amigos Eu conheço A história De um amigo Que eram dois gerentes Um crente Outro não crente Isso é real Aqui na loja É reachuelo E o não crente Nunca deixou o crente Falar de Jesus Para ele Até que um dia Esse crente Que todo dia Tomava café junto Almoçava junto Tomava café da tarde Juntos Eram gerentes De departamentos Diferentes E o crente De manhã Fale Não vou tomar café Então eu vou Na hora do almoço Também não vou almoçar Também não vou tomar café A tarde Segundo dia Mesma coisa Terceiro dia O não crente Ficou bravo Mas faz dez anos Que nós temos a mesma rotina O que foi Ele falou Você quer saber o que foi O que está acontecendo Eu quero saber Então senta aqui Eu estou em jejum A semana toda Para você deixar Eu falar de Jesus Para você Uau Se converteu Meu Deus É pastor hoje Meu Deus Então a igreja Precisa ser Levada A ações Assim Não só O evangelismo Tradicional Porque nós pensamos Que tem que ir para a praça Pregar O pessoal não ouve mais isso Mas uma igreja Que não evangeliza Não é caracterizada Como os salvos Egoístas Eu creio que dá para ser Sim Não é claro Nós achamos que O céu é só nosso Ei O céu não é só teu não Jesus morreu por todos Nós precisamos Ir atrás desses Que tem direito A salvação E não conhece Ainda esta verdade Vizinho Colega Patrão Um amigo Nós precisamos Por exemplo Quando eu entrei Na última empresa Conta essa Mandir Se posso? A mim posso A senhora deixa Pastor A última Ele só conta Se a senhora deixar Eu acho bom Eu gosto de ouvir Você gosta de me ouvir também? Gosto Eu gosto muito Isso é uma música suave Nos nossos ouvidos Né Fábio? Sim A última empresa Que eu trabalhei Antes de sair para a obra Quando eu entrei lá Eu fiz um voto com Deus Um compromisso com o Senhor Que ele não me deixasse Ser mandado embora Enquanto eu não evangelizasse Os patrões Você vê que desafio maravilhoso Esse foi o voto Esse foi o voto que o Senhor fez E nós precisamos provocar A igreja a fazer esses votos A lutar pelo reino O Senhor acrescenta As outras coisas Quando buscamos o reino Minha prioridade Naquela empresa Foi o reino Não o meu reininho Mas o reino do Senhor E por consequência O meu reininho cresce É automático Quando cuidamos Do reino dele Ele tem prazer Em abençoar o meu reino Meu reininho E eu me lembro um dia Que eu estava numa reunião E o patrão falou assim Olha Lamento informá-los Mas a firma vai falir Nós estamos num declínio Uma dificuldade Uma empresa grande Um conglomerado de empresas E aí eu Eu disse assim Posso dar uma palavra patrão? Pois não Eu falei olha Sirva um Deus Que tem todo o poder Nos céus e na terra Eu vou orar Ele tem todo o poder Nos céus e na terra Eu vou orar E a empresa não vai falir Irmão E fui pra oração Meu Deus Passou uns meses Ele nos reuniu de novo Falou olha Eu não sei o que houve Coisa e tal Mas mudou a situação Nós estamos reabilitados Não vai precisar mandar Ninguém embora E eu falei O senhor não sabe O que é vírgula Eu disse pro senhor Que orar Nosso Deus Resolveu o problema Aleluia E antes de eu sair Pra obra Tentaram uma tramanha Pra me mandar embora Fizeram uma reunião lá Um diretor Lá quis tramar Minha despedida E eu não tinha evangelizado O patrão ainda Meu voto era evangelizá-lo E vieram me contar Em três cantos Pelas costas Vieram me contar Que ia ser mandado embora Eu falei Olha é difícil Não vou ser mandado embora Mas como assim Ficou combinado Que você vai ser mandado embora Eu falei Não vou Porque eu ainda Eu não cumpri o meu voto Meu compromisso com o senhor Não ganhei os patrões pra Jesus É mais fácil Aquele que tramou Ser mandado embora Do que eu Dali a pouco Ele estava sendo Mandado embora E eu fui mantido Na empresa Passados uns dias O patrão Falou assim Edilson Aquele negócio Daquele jantar Dos empresários A Donep Lembra da Donep? A Donep Eu tinha já falado Pra ele Que eu queria levá-lo Aquele negócio Daquele jantar Assim no restaurante Quando é? Era na Dois dias Eu falei É quinta-feira agora Ele falou Olha Com a esposa Estou querendo ir lá Com você Rapaz E foram Naquela noite Aceitaram a Cristo Como salvador Aí dali O senhor me tirou Pra obra E eu deixei Eles convertidos Então nós precisamos Levar a igreja A sair de uma inércia De uma Quase seria Pesado Não sei dizer Mas uma anemia É uma doença Espiritual É Está assim Pastor Mas sobre o que o senhor Falou aí De fazer votos Pra ganhar alma Pra Jesus Votos Pra ter uma oportunidade Pra evangelizar Forte É muito forte Porque os votos Que nós fazemos hoje É em prol das nossas vitórias Pessoais Por exemplo Hoje nós temos Campanhas E o que eu quero É que tenha muitas Campanhas Porque é melhor As pessoas passarem Ali Dez quinta-feira Quatorze Vinte e uma Quinta-feira Buscando a Deus Do que ficando em casa Vendo entretenimentos Tem até aqueles Que criticam As campanhas Anuais Geralmente É No mês de janeiro Doze dias de semeadura Janeiro profético Projetando Tem muitos que batem Mas eu prefiro Que as pessoas Passem doze meses Ali buscando a Deus Por um propósito Do que ficarem Sem buscar a Deus Mas o grande problema Que as pessoas Hoje só buscam É Portas abertas Carro Casa Eles querem As suas bênçãos Pessoais Mas se esquecem Também de fazer votos Como este Que o senhor Está fazendo Que é voto De salvar vidas Alcançar vidas De evangelizar De votos Para ter uma oportunidade De evangelizar alguém Isso é muito interessante Ter como foco O reino de Deus Isso Ter como foco O reino de Deus A palavra dele É fantástica Busque primeiro o reino Mateus 6,33 Busque meu reino Minha justiça E estas coisas Que ele menciona No capítulo Serão acrescentadas As vezes alguém diz Todas as coisas Serão acrescentadas O texto não fala isso O texto diz Estas Que ele falou Que era roupa E alimento Mas aí o contexto De roupa e alimento É amplo Então muitas coisas Surgirão Mas quando buscamos O reino E eu louvo a Deus Pela igreja de Colombo Pastor Fábio É uma igreja Que tem sede De crescimento Vontade De avançar Louvo a Deus Pelo ministério Os obreiros Nossa diretoria Nossos vice-presidentes Pastor Francisco Pastor Rodrigo Também um dos nossos Vistas agora Os pastores de área São nove áreas Que atendem as congregações E um pessoal Que tem vontade De crescer Mas porque eu também Estou sempre provocando Sim Pastor O ministério do senhor É baseado na oração Todos os pastores De Colombo Que eu converso Geralmente que o senhor Geralmente falam Que o senhor é um homem Que vive em constante Oração E dentro da oração Deus ele nos proporciona Diversas experiências Eu sei Que não é simplesmente O senhor que vive Uma vida de oração Geralmente um homem De oração É acompanhado Por uma mulher De oração Por filhos de oração Por familiares de oração Não é minha esposa? É verdade pastora Então assim Eu gostaria de saber Qual foi a maior experiência Que a pastora Já teve na oração Buscando na oração Isso A gente sempre Deixa eu lembrar Assim de algo Da oração Foi de cura Que eu recebi Buscando ao senhor Uma cura Que eu sempre Preocupava Que eu tinha um problema De pulmão Pneumonia Todo ano Tinha problema De pneumonia E eu comecei A orar E pedir ao senhor Falei Não posso Ficar com esse problema E a minha preocupação Que eu tinha maior É quando Veio a pandemia Eu falei Se eu pegar Esse vírus Eu vou Porque eu já tenho Problema de pneumonia Comecei A repreender Isso da minha vida E com certeza Fui curada E quando eu tive Peguei esse vírus O coronavírus E graças a Deus Meu pulmão Estava limpinho Não aconteceu nada Então Foi algo Que o senhor Fez É uma cura Então o senhor Me curou Eu não tenho Mais esse problema Todos os anos Eu ficava internada Com problema De pneumonia A pessoa Era um Incrível Eu falei Mas Jesus Tinha que me curar É a senhora Estaria no grupo De riscos Sim Muito Forte E o senhor Fez um milagre Na minha vida Então É Na oração Que a gente Consegue E Vem os milagres Na nossa vida Porque tem que buscar O senhor mesmo Glória a Deus Que maravilha Pastor Edilson Qual foi a experiência Mais marcante Que o senhor teve Com Deus na oração? Sim Deixa eu só Completar um pouquinho Aqui O que a Dícia Estava falando Cortou aqui Meu fone Mas vai voltar Vai voltar Será que está saindo o som? Está aqui Está saindo Então está bom Deixa eu ver lá no YouTube Pessoal O som para vocês Está bom Está legal Está compreendendo Tudo certinho O chat está bombando Está Vamos contando O pessoal de Colombo Está em peso Meu Deus Abraço para o pessoal De Colombo Abraço aí Para os irmãos Colombianos Não É colombense É colombense Abraço para os irmãos Colombenses Mas Porque Havemos de entender Fábio Que Há distinção Em vida de oração E momento de oração Nós precisamos entender isso Qual a diferença? Sim Billy Graham Inclusive responde Quando alguém pergunta Para ele Doutor Billy Graham Uma repórter Perguntou Fale para nós Quanto tempo O senhor passa Em oração? Ele falou assim É mais fácil Eu lhe dizer Quantos minutos Eu fico sem oração? Quantos minutos Se é que eu tenho Algum minuto Que eu fico sem oração? Porque uma vida de oração É uma vida pautada Na palavra Pautada no temor Que você vive O Pai Nosso O Pai Nosso É um esboço De oração Pessoa que vive No Pai Nosso Pratica aquilo Na sua vida Uma vida Automaticamente É uma vida bíblica Uma vida centrada Na palavra Você está tendo Uma vida de oração Agora momentos De oração É quando você Entende o que Jesus Falando Entra no teu quarto Fecha a porta No secreto Então são momentos De oração E são preciosos É nesses momentos Que ele revela Alguns segredos Você pode viver A vida inteira Uma vida de oração O tempo todo Uma vida de oração Mas uma vida Quase que Como que eu diria Assim Uma média Agora A profundidade Vem nos momentos De oração Quando eu Terça-feira Por exemplo Chamo alguns Às vezes Para ir na minha casa A gente passa a noite Inteira em oração A noite Paramos a noite Lá na minha sala Orando E vamos para a chácara A gente Ficamos lá Na chácara da igreja Três, quatro, cinco dias Em jejum Completo Total E os obreiros Lá Juntos Então são momentos Especiais Mas vida de oração E a Mandias Tem uma vida de oração Assim muito maravilhosa De temor a Deus Eu completo aqui Para dizer que Na Argentina Uma vez Nós estávamos Voltando do culto E passamos assim Olhamos numa casa Estávamos a pé Não tinha carro Olhamos numa casa Vimos uma criancinha Chorando, chorando, chorando Falei vamos lá ver O que essa criança está chorando Família que a gente Nem imaginava quem era Chegamos lá Uma criancinha De alguns meses Toda Cheia de feridas Meu Deus A mulher assim Assustada E nós dissemos Para ela Deixa nós levarmos ela Para casa Para nós curarmos ela E a mãe Prontamente entregou Assustador Para nós cuidarmos E levamos para casa E a disso O tempo todo Orando para aquela criança Meu Deus E limpando aquelas feridas Três meses Três meses Era uma ferida Só na cabeça Corpo ferido Quase parecia uma lepra Mas eram feridas E ela disse Orando e passando óleo E dando chocolate E dando Iogurte Papinho Não sei o que A criança foi sarando Quando restaurou Ficou bonitinha Para entregar Vamos lá devolver Mas daí É uma dor no coração Mas fomos lá devolver E a família aceitou a Cristo Como salvador É um grande exemplo De uma vida piedosa Então uma vida de oração Não precisa ser necessariamente De momentos de oração Mas o momento de oração É quando Deus Revela segredos para nós Quando ele escancara as portas Então precisamos entender isso Sim, claro Tem gente que Às vezes tem momentos de oração Mas não tem vida de oração Verdade Eu conheci um caso De um irmão Até quase parente Que ele orava Três, quatro horas por dia Mas fora daquele período O homem era um desastre Era uma crevas Um estupim curto Violento Iracundo Mas se legalizava Com três, quatro horas Ajoelhado aos pés do Senhor Então ele tinha momentos de oração Mas não tinha vida de oração Talvez isso é um mistério Que eu estou falando para você Que me assiste aqui agora Momentos de oração E vida de oração Então É claro que os dois São valiosos Mas se fosse para decidir A vida de oração é maior A vida de oração é maior A vida de oração é maior A uma vida de alguém Que foi regenerado Foi regenerado Foi regenerado E mantém-se em santificação Isso, isso Mantém-se em santificação Mas no momento de oração Meu pastor Qual foi aquela experiência Mais marcante Que o senhor teve Com Deus Em um momento de oração? Olha Eu contei até a terça-feira Agora Nosso curso de ensino Aliás Uma saudação a todos Que estão lá nas terças-feiras Na Assembleia Deus de Colombo No Jardim Fátima Nossa sede Você já esteve lá Já pregou Sua esposa também já estiveram lá E foi uma benção E minha alegria Em tê-los lá sempre Na rua São Gonçalo Amarante 274 Olha aí, gente Jardim Fátima Pega a divulgação aí Da igreja Seu Brasileiro de Colombo Alguém de Colombo Escreva aí no chat Qual o próximo culto? Nesse domingo Nós vamos oferecer um café Na escola dominical Para os vizinhos Convidamos todos os vizinhos Todas as igrejas de Colombo Todas as congregações Vão dar o café do amigo Olha que a gente viaja 27 quilômetros Para tomar café Vão ser cafés Coloniais top Meu Deus Convidamos todos os vizinhos Ali da rua Da quadra Da quadra da igreja Viu, Léo? Olha o Léo Olha o Léo Anotando o interesse ali Vai estar lá O café da manhã Vai ser maravilhoso E uma benção Tanto lá na sede O pastor Jackson O nosso copastor na sede Como lá no São Gabriel O pastor Rodrigo Está ligado aí Alô São Gabriel Está ligado Pastor Rodrigo Pastor Júnior Viana Que é lá do Campo Alto Campo Alto O Adriano É o Adriano também Lá do Santa Tereza O Adriano O Adriano é do Campo Alto O Adriano é do Campo Alto O Adriano é do Campo Alto Diaco no Adriano Abraço Adriano Abraço para Paloma Paloma A missionária Sara Salles Está aqui Mas qual foi a experiência Que o senhor contou Na terça-feira Contei na terça-feira Algo assim Não foi um acontecimento De uma realização De uma resposta Não foi Eu estava Num desses momentos De oração Que eu Eu pauto muito Minha vida Para ter uma vida De oração Mas também gosto Dos momentos de oração Sim Eu estava Num dos momentos De oração De algumas horas E eu precisava De um De algo mais De Deus assim Eu senti Que o Espírito Santo Veio e me abraçou E por trás Assim me abraçou Me apertou Irmão Eu sinto até agora Aquele aperto Assim Aquilo ali Me levou Me elevou Me envolveu De uma forma Tão grande Tão grande Foi algo assim Que para mim Eu queria continuar A vida toda Com aquele abraço Glória a Deus Literalmente Não está acontecendo Aquele abraço Como foi naquele Mas eu me sinto Abraçado Eu me sinto Então foi um momento Na oração Aos pés do Senhor Boca no pó De joelho em terra Boca no pó Estava até Foi no meu escritório E foi algo assim Maravilhoso Imagino Maravilhoso Eu desafio Desafio Não Provoco você A ter esses momentos De oração Mais profundos Eu olhando aqui Para os teus olhos Aqui na câmara Da verdade Ô pastor Para quem quer ter Grandes experiências A pastora também Pode responder Para quem quer ter Grandes experiências Com Deus Há essa necessidade Desse momento De oração Ainda que viva Uma vida de oração Na verdade Olha aí Eu creio que há Né Temos que orar Né Em todo momento Né Não precisa ser Totalmente ajoelhado Em pé Ou no pensamento Tem que estar Na oração Né É na oração Que nós conseguimos Né Resolver os nossos problemas Que Deus vai entrar Com a providência Né É nos nossos momentos De oração Né Glória a Deus Que maravilha Pastor Edilson Eu posso considerar O ministério Como uma carreira Até o apóstolo Que escreveu A carta aos hebreus Diz Quase que você fala Paulo né Quase né Segurei A carreira Que nos está proposta O ministério Ele é uma carreira E nessa carreira Existem etapas Existem ciclos E etapas ministeriais Não podem Pular Elas se vive Mas é forte isso Elas se vive Não é verdade É forte Conte um pouquinho Da carreira ministerial Do senhor Até hoje Ser o pastor Presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério de Colombo Muito bem Já vou logo Completar 20 anos Pastoriano Colombo Meu Deus Como passa isso Quase a minha idade Como passa isso Ele quase assim Vai ser Colombo Colombo 17 ou 18 É 17 já né É É bom ressaltar Pastores E você que nos assiste Que uma carreira ministerial Alguém que o senhor Vocaciona Chama para cargos De liderança Precisamos entender Que há Essas etapas Precisam ser bem vividas Etapa inicial Etapa da maturidade E etapa da glória Digamos assim Em questão de De realização De satisfação Porém São etapas Que precisam ser Distintas E Principalmente A última que eu disse Não pode ser De acomodação É verdade Porque a tendência É acomodar Eu valorizo muito Quando o Paulo escreve Os Filipenses Dizendo assim Olha Esquecendo-me das coisas Que para trás ficam Prossigo para o alvo Então quando Eu falo desse versículo Esquecer das coisas Que para trás ficam Devemos esquecer No sentido de Superdimensioná-las É claro que não vamos esquecer Estou falando coisas passadas aqui Porque está na memória Mas de superdimensioná-las De agarrá-las Esqueça Tanto das boas Como das ruins Porque as ruins Podem te desanimar E as boas Podem te acomodar Uau Você fica Só vivendo de passado Confia Nostalgia É Eu fiz Realizei Eu me lembro de Às vezes conversando Com alguns Obreiros Dizendo Passou Há 30 anos Atrás Eu quero saber De agora O que nós estamos fazendo Agora Porque você já ficou Você já passou Então não podemos Ficar agarrados Nas obras passadas Prossigo para o alvo Há um alvo Há um futuro Há algo na frente Então a fase inicial É fantástica Porém Muito perigosa Que ela pode te desestimular Você fracassar Eu tive muitas pessoas Que me dissessem Você não tem chamada Coisa nenhuma Não Você não sabe nem pregar E de fato Eu não sabia pregar Mas chamada eu tinha Pessoas estavam equivocadas Pessoas que falaram isso Hoje Que eram pastores já Que me viam assim Inadvertidamente falaram Hoje eu ajudo Hoje eu socorro E a pessoa Fala Puxa vida Eu estava equivocado Então se eu fosse No equívoco daquela pessoa Eu teria desanimado E desistido E enterrado Uma vocação Então esses que tentaram Desestimular o senhor No passado São aqueles que o senhor Estende as mãos hoje Estende as mãos Com muita alegria Não é com arrogância Não é com senso de vingança Não é porque Deus me proporcionou A possibilidade de ajudá-los Então a fase que eu estou hoje Depois de quase 40 anos De ministério É uma fase perigosa Porque não de perigosa De cair De desistir Não É perigosa O risco da acomodação Já fiz Estou tranquilo Agora é só aguardar Não, não, não Eu tenho muito para fazer Então eu me cobro muito isso Por isso que eu estimulo Muitos irmãos Vamos lá orar E quem trabalha lá conosco Tem que orar mesmo Orar De joar E tal Coisa maravilhosa Perfeito meu pastor Nós estamos quase encerrando A estreia do nosso podcast Hoje E eu nem falei Do nosso programa de rádio Vamos começar Mas vamos falar ainda Pastor Vamos falar Porque antes De o senhor falar E nós encerrarmos também Eu ainda quero saber Mais alguma coisinha Do senhor Pastor Conhecer a Deus E fazê-lo conhecido Este é o lema Da Jocum A gente conhece A pastora disse E nós temos o propósito Também de fazer Deus que conhecemos Agora fazê-lo E conhecido Qual a orientação Que o senhor A senhora Que passou para a gente Tantas experiências Aqui hoje Daria para Alguém que está nos vendo Que deseja Ter experiências com Deus Você diz Entre os nossos irmãos Entre os nossos irmãos Ou alguém que Caiu de gaiato No navio Aqui na live E ficou interessado Pelo assunto E está dizendo Como é que eu faço Para ter experiência Com Deus também Pois é O interessante Fábio É a pessoa Ser um inconformado Com a sua própria situação O rico O jovem rico Quando chegou a Jesus Ele tinha a possibilidade De encontrar a salvação E ali cai por terra A doutrina da predestinação Porque ele tinha uma escolha Jesus falou Olha Compre ou compre Ou compre Então agora faça isso Não quis fazer Foi uma decisão dele Ele estaria contado Entre os salvos Entre os rejeitados A graça irresistível Estava nele Não estava nele Não Ali era a opção dele Teve um livre arbítrio De escolher Não quero É muito difícil isso para mim Então A decisão De cada um É muito forte Quando você toma Uma decisão De fazer mais Por Jesus E eu convido você A querer ter experiências Com o Senhor Ele é o mesmo Ele não mudou Ele fala Ele age Ele responde Ele dá Ele supre Ele move Remove Tira Põe Desde que você Queira Então Provoque o Senhor É interessante Juventude Obreiros Irmãs Homens E todos E alguém que está hoje Nos assistindo Como disse você De repente Encontrou aqui O podcast Está aqui nos Acompanhando E não é do Meio evangélico Digamos assim Faça provas Com Deus Peça ao Senhor Que sonhe Deus te dê sonho Se você está certo Ou errado Na tua situação Mas notadamente A nossa Irmandade Como diz alguns Os nossos irmãos A família Evangélica Nós não podemos Ficar acomodados O mundo Jaz no maligno E este mundo Espera Jesus Glória a Deus Foi interessante Para concluir aqui E a pastora Falar também Interessante De uma experiência Uma ilustração Alguém conta Que Jesus Teria chegado Aos céus Depois de ressuscitado E falou assim Pai Está cumprida a missão E o pai Parabenizou o filho E coisa e tal É uma ilustração Não é Vamos procurar isso Na Bíblia Que não tem E aí Diz que os anjos Falaram assim Mas mestre O senhor cumpriu a missão E vem embora E agora lá na terra Como é que fica Ele disse assim Eu deixei a missão Com a minha igreja Glória a Deus Aí o anjo Falou assim Os anjos falaram Mas isso a igreja Falhar O mestre teria respondido Não haverá outra opção É com a igreja A igreja é chamada Para responsabilidade Para o compromisso É com a igreja E a igreja Fábio É muito perigoso A gente descansar No volume No todo No macro E esquecer Que nós somos Membros da igreja A igreja não está fazendo Você está dizendo Eu não estou fazendo É verdade A igreja não se move Você está dizendo Eu não me movo Não que eu seja Igreja sozinho É um equívoco Alguém pensar Eu sou igreja Eu posso Eu sou Não, não Sozinho ninguém é igreja Somos membros da igreja Você tirar o teu dedo aqui Deixa de ser teu corpo Passa a ser um pedacinho Que morreu lá Sim A igreja é o todo Toda vez que Cristo fala Eu falo no plural Vós A igreja A igreja é o todo Nós o todo Seremos arrebatados A igreja Tremendo Pastora E a senhora Teria uma orientação Hoje para os ouvintes Que querem ter mais Uma experiência com Deus Uma experiência maior Então eu estava Pensando num versículo Que veio ao meu coração Que é em Filipenses 4 e 13 Você que está aí Pensando em ganhar Seu parente Seu vizinho Para Jesus Seu filho Que está fora Dos caminhos do Senhor Que é uma das maiores experiências Ganhar alguém para Jesus Está pensando que é difícil Mas em Jesus Como diz aqui No versículo 4 e 13 Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Então em Jesus Nós podemos tudo Temos que ir na fé De Jesus E fazer No id de Jesus E ganhar Ganhar o nosso parente Nosso vizinho Ter aquela coragem Porque em Jesus Nós podemos tudo Amém Amém Que maravilha Glória a Deus Meus irmãos Meus amigos Telespectadores Todos vocês Que fazem parte Da nação Eu Acredito Na minha geração E tem participado Com a gente hoje Na estreia Do Eu Acredito Podcast Fica aqui a minha palavra De gratidão A todos vocês A minha esposa A minha esposa maravilhosa Que veio me fazer companhia Aqui nessa entrevista Foi bem Parabéns Muito bem E ainda tem a filha A Camille Que estava fazendo barulho Aqui nessa numa entrevistadora Meu pastor Deixa eu falar Do programa Eu vou deixar O que o senhor Vai falar agora Eu quero agradecer O senhor Por ter aceitado O convite De estar aqui E tem sido Prazeroso mesmo Esse bate-papo O senhor contou Experiências aqui Que alimentou muito A minha alma Tanto o senhor Quanto a pastora Disse E muito obrigado Agora o senhor Pode falar Do programa Amém Um prazer muito grande Estar com vocês Nesta inauguração Nesse lançamento Desse podcast Que já estou profetizando Que vai ser um sucesso Amém Para a glória de Jesus Daqui a pouco A Jeane vai Meu Deus Já estamos com Quase 200 mil inscritos Aqui alcançando Todo mundo E coisa e tal Eu estou pegando Não esqueça Do dia das coisas pequenas A gente já começou grande Sendo o senhor aqui Mas eu Ficamos felizes E convidando todos Para nos acompanhar A partir do dia 4 de abril Nós compramos O horário Na rádio 91.3 FM Seis horas De programação Na madrugada Da meia-noite Às seis da manhã Vai ser Apresentadores lá ao vivo Oração de tempo em tempo E tal E pregação Vamos pôr Pregações Que eu faço Lá nas terças E também Das cinco e meia Às seis da tarde Das dezessete e trinta Às dezoito É um programa Eu com ela Também na emissora Vem no mesmo pacote Este horário Da meia-noite Às seis da manhã E das dezessete Às dezessete e trinta Eu e ela fazendo O programa Para todo o pessoal Que vai estar nos carros E coisa e tal E isso vai entrar Por todas as mídias Na 91.3 A partir agora Do dia 4 de abril Uma segunda-feira O pastor Rodrigo Vai estar lá conosco Ajudando E uma equipe grande Vai ser poderosa E vocês vão estar lá também Vamos Pastor Adice Suas considerações Muito obrigado Amém Eu que quero agradecer Por estarmos aqui Nesse primeiro Por ter sido convidado Mão Fábio Mãe Giane Por esse carinho E o Senhor Tem grandes bênçãos Para a vida de vocês Neste lugar Somos agradecidos Eu Meu esposo Por estarmos aqui Participando Do Eu acredito Nesse podcast Que foi maravilhoso Esse tempo aqui Glória a Deus Amém Gente nós vamos ficando por aqui E nós Seguimos Acreditando Nesta geração Beijo no coração E forte abraço Agradecemos o Léon Sonoplast A nossa produção Léon Deus abençoe Esse é o empate Senhor meus irmãos Deus em Cristo Vos abençoe Assine o Clique aí No sininho De notificação Para receber os cortes Dessa entrevista Tão especial Para você compartilhar Para todo mundo Forte abraço Ade Colombo Amando você Minha geração Fui escolhido Para mudar Essa nação Eu acredito Na minha geração